Olá rapaziada da Boiaba aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez essa reação analisei de mais uma battle, batalha da aldeia que vocês pediu que ficou faltando aí, já é segunda-feira, já vai vir outra aldeia, então acho que essa vai ser a última que eu vou trazer aí, espero que hoje tenha batalhas boas aí na aldeia também. Tubarão e Tavim vs a Policrói, falando que batalha foi boa, pelo visto mais um 2x0 né mano, essa última aldeia teve muito 2x0 e o vídeo tem 7 minutos, pensando que ele começa em 45 segundos, não tem como ter 3 rounds aqui, impossível. Então, né, mais uns 15 segundos de end-sane ali né, 6 minutos de vídeo, não tem como ter 3 rounds, vamos ver. 3, 2, 1... 3, 2, 1... Já jogaram água pra galera, pena que vocês não me supera, seu talento é equivalente a água doce que temos na terra, porque a porcentagem é pequena, tipo a chance de vocês vencer, por isso mano que não tem problema, eu puxo o tema pra devolver, porque eu sei, tudo que eu falo, noto nem balo, mas também sei escutar, Porque existe uma diferença e agora eu vou botar vocês pra pensar, porque sua punch é vazia, hoje eu vou agir com alegria, vocês querem ser campeão da aldeia, tome esse malde de água fria. A aldeia de água fria não, sabe eu tô no free, fluxo da água no estilo Bruce Lee, joga água pro lado B, joga água pro lado A e água pro lutador que agora eu vou nocautear. Que de fato cê não aguenta, hoje você não sustenta, tá falando até de água, então pede água benta, porque eu mordo até o osso, eu pareço um canicorso, o talento equivalente é a água que tem no meu corpo. Quer jogar água pra nós, tá ligado, rimileza, joga água pro tubarão que ele volta a pegar presa, cê tá entendendo? Faço rima improvisada, tubarão, oceano, a pista ficou salgada. Para de engrossar a voz, isso é o colesterol, pra pescar esse tubarão eu jogo uma punchline no anzol, cê me entendeu? Essa que é a rima, pra mim meu mano você se atrapalha e dá falha, no momento ele jogou água no pessoal e eu taquei fogo na batalha. É, não é inteligente, assina a voz realmente, de um lado que engrossa a voz, do outro que assina na minha frente, ele falou que não cauteia, eu não sou vã, o meu soco é do popó, tua marra é de bambam. É, tá no time certinho mano. Não é marra de bambam, não é marra de bambam, eu sou ritmo dos lucros tipo o panam pam pam, se é que você entende, água ele pega presa, vou tacar boca sem dente e o corpo sem cabeça. Tá com o zon, tá com o zon e a rima, vê se quica, cê acha que cê tá com o zon, você é a própria isca. Falaram para mim que ele tem rima e tem flow, que o Apollo rima bem, história de pescador. Cê morrou aqui na aldeia, a história ela é de pescador e você caiu no conto da sereia, pra mim meu mano você nunca rima nada, cê tá ligado esse é o desfecho, eu já pesquei esse tubarão no meu anzol, depois meu mano eu ganho peixe. Fim do primeiro round Acabou estranho o primeiro round 1 a 0 o tubarão e tá vindo 3, 2, 1 3 votos, 1 a 0, eita porra, eita porra, foi mal. Desculpa minha família, dê a bicuda aqui no bagulho, foi de base, foi de base, F. 1 a 0, tá vindo, tubarão, certo, mas Nari tá perdendo a bola, o Cray, aí, quem que é o segundo round sangrento, mantém a mão pra cima, certo, e aí do França, vamos que vão. Aí o menor vai puxar aqui ó, 10 vezes que morreu, fugiu. Aí o menor vai puxar aqui ó, 10 vezes que morreu, fugiu. Finalmente ó, vem ó, vem ó, calma aí. Trástico, troll, crack do senhor Omar, vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar. Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar e vem no uou Uou, matar ele caralho, matar ele caralho Não tá tendo muita vibe, não sei o que aconteceu Só que eu vou desazer a vibe como fosse um coliseu Porque o beat tem o sample, que cê já percebeu Naquela mesa tá faltando ele, nessa batalha tava faltando eu Agora você entende que eu vou matar vocês Ele é um tubarão, mas chegou a minha vez Vou matar vocês na aldeia, do lado de Alphaville Que PC Megalodon, eu sou Levice em Malveville Sempre escuto Megalodon, acho que falta interpretação Seu raciocínio está em extinção, porque mano você é freguês E eu falo só mais uma vez, não tava faltando você e nem eu E sim vocês, porque a batalha é todo um coletivo Não é somente a gente que isso faz Você tinha dito de oceano, eu lembro a rima desse rapaz Sabe sua chance de vencer uma correnteza? Quando um humano ganha da força da natureza Da força da natureza, hoje eu sou predador e vim arrancar sua presa Eu nasci em tempos e onde eu pisei nessa terra Não tem como ser pacífico se eu já nasci na guerra É, a minha função é fazer freestyle Pro Barão ele disse que tá faltando vibe Mas sempre que eu rimo tem barulho e mão pra cima Se aqui falta vibe é porque aqui falta rima Caralho jogou bem, mano O Tavinha ele tá muito bem, mano Tá conversando bem com a plateia, mano Não, não tá faltando rima Eu tô trocando a todo tempo Trocando com o meu talento Trocando com os argumentos Sobre essa correnteza Eu não entendi nada Vocês afundam o barco Eu chego longe de jangada Eu também vou de jangada Conheço o oceano Eu moro na baixada E se você não entende A sua rima é véia O oceano que eu conheço É o mar dessa plateia Jogou pra plateia E dentro do oceano Tá faltando a sua ideia Você falou sobre mar Ouve o beat Já tá tocando o violino Seu nível afundando Com o Titanic Calma Eu vim para ser um mano ágil E manda esse cara lá Para tangar mandápio Ele falou de jangada Pra mim você é um larápio Jangada é restaurante Mais um peixe pro cardápio Ok Cadê as palmas? Cara foi equilibrado Eu daria 2x0 também Vamos lá Vamos lá Jurados em 3 2 1 2 votos Temos Davi e Tubarão Na grande final Cara Batalha Normal Nem muito boa Nem muito ruim Entendeu? Dentro do possível Aqui uma batalha interessante Eu acho que o que faltou Aqui talvez Foi a mais intensidade Dos EBCs Tá ligado? Que eles rimaram Bem Só que eles não rimaram Tipo assim Com intensidade Faltou eles Aquela coisa Aquele chan De vir com vontade De vir com tudo No bagulho Eu acho que faltou Essa parada Eu pelo menos senti isso Porque tipo assim As punches foram boas Os 4 EBCs Mas faltou ali um Um chan Quando você vê que o EBC Tá com vontade de ganhar Senti que os 4 Tava meio foda-se Assim Entendeu? Principalmente o Kroik Dos 4 É o que tem essa Principal característica De ser Explosivo Tal Conversar com a plateia Isso é importante Porque quando a gente Tá acostumado a ver o EBC Rimando de um jeito Quando ele não rima desse jeito Isso tira um pouco Então pegou mais no Kroik Isso O Apollo Parecia um pouco mais desanimado O Tavinho e o Tubarão também Mas menos Do que normalmente Ele já Representa Eu De um jeito de rima Caramba Você tá com sono Já bucejou As 10 vezes Mano Pior que eu não tô com sono não Mas meu corpo Tá cansado Mas eu tô zero sono Se eu deitar aqui Não durmo Doideira né Sei lá Às vezes a batalha Me deixou entediado Também Olha o cara Arrumando treta Com 4 mil De uma vez Os 4 é meu parceiro Tá suave Cara Assim Eu acho que ficou Também um pouco superficial Alguns assuntos Dá pra eles terem Explorado mais Dos 4 Eu achei que o Tavinho Foi o melhorzinho Assim Tá ligado Me chamando um Tagamanga Como é? Tagamanga Tangamangapio A nome da cidade? É a do Jaiminho Tá man... Tá mangan... Como é que é? Tá mangan... Nem sei falar essa porra Tangapio Deixa eu ver se eu consigo achar Essa merda Tá... É ó Tangamangapio É isso? Tangamangapio Ah o Tavinho Deve conhecer essa porra Porque ele é do interior Né? Esse desgraçado Mas de que estado Que é essa porra? Ah não caralho Mas é do México Né mano? Tô confundindo com... Sabe o que eu confundi? Tangamangapio? Com... Como é que é o nome Daquela cidade Que tem... Aqui perto No interior É... Pindamonhangaba Confundi Tangamangapio Com Pindamonhangaba Tangamangapio É do Chaves Né mano? É do México Né? Que Chaves era o México Caralho Tangamangapio Com Pindamonhangaba Foi foda Fica falando aí Várias vezes rápido Tamagam... Tamagam... Ó Nem consigo mais Tangamangapio Pindamonhangaba Tangamangapio Pindamonhangaba Tangamangapio Pindamonhangaba Ó que é louco Caralho Confundi Por isso que eu falei Que ele sabia Porque Pindamonhangaba É interior Eu tava vendo interior Mas não É Tangamangapio Que é o do Chaves Enfim Mas por que que ele falou Tangamangapio Que porra é essa Ele não podia falar Sei lá Sábio É... Hábio Ágil O cara mandou Tangamangapio De suporte Moleque louco Da porra Doido Doido Da cabeça Esse moleque Muito bom Muito bom A batalha em si Acho que foi 2x0 Não deu terceiro Não entendeu? Não seria o fim do mundo Se fosse terceiro Mas tipo assim Enfim Mas é isso O batalha foi Relativamente ok Não foi nem ruim Nem boa Eu voto 2x0 Vídeo curto aí pra vocês Terceiro vídeo do dia Espero que eu e o Barreto Tenhamos ganhado o carrão juntos Fechou? Mas é isso Tamo junto Satisfação E é nóis